Você comprou joias falsas. Eu. Você, justamente você, jornalista Serafim. Quando trabalhava para o doutor Joaquim, lembra-se? Muitas vezes ele mandou o senhor comprar joias para presentear a minha mamãe. Sim, e eu fiz o que ele pediu. Fez de nada, você comprou joias falsas, seu sacripanta, seu safado. Oh, Celso, será que eu fui enganado? Você que não me engana, seu salafrário. A pote comprou joias falsas e guardou todo o dinheiro com você. Não, 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 não. Certamente eu fui enganado. A senhora tem certeza que são as mesmas joias que eu dei para você e sua mãe? Absoluta. É. Então, então eu sinto muito. Sim, eu fui enganado. De fato, eu fui enganado. Eu nunca mais vou voltar àquela joalheria e comprar mais nada lá. Mas que bando de fascínoras. Eu espero que o senhor tenha sido mesmo enganado. Jornalista Serafim, a minha irmã está precisando muito dessas joias. Está precisando? Por quê? Ela separou-se do Cornélio. E uma mulher separada, o senhor sabe, tem que recorrer às joias. Oh, pobrezinha. Então, quer dizer que foi abandonada por aquele safado. Ah, eu estou com o meu coração partido. Já que o senhor está com o coração partido, jornalista Serafim, eu preciso que o senhor me pague um salário. Eu tenho suado a camisa por essa revista. Eu já aprendi a bordar. Estou pesquisando receitas de bolos. É, mas não trouxe a receita das rosinhas de glacê até agora, não é, Heitor? Bem, eu não trouxe, mas eu vou trazer, jornalista. Mas o importante é que agora o senhor tem que me pagar um salário. Um salário, isso. É, exatamente. O meu irmão já fez despesas para poder trabalhar. O meu filho fez despesas, muitas despesas. Ele comprou linha, agulha e linha de bordar é cara. Sim. Pois eu tomei uma decisão. Eu não vou pagar salário nenhum. Mais ainda, Heitor, você está despedido. Eu estou, eu estou despedido. Sim, sim, você é um incompetente. Incompetente. Todos os jornalistas aqui costuram, bordam, lavam, passam, cozinham melhor do que você. Eu só estava fazendo um favor para o senhor Cornélio Valente, que é meu amigo. Mas agora que aconteceu essa triste separação, não é? Você, amigo do Cornélio. Sacripanta! Mas eu preciso desse emprego, jornalista Serafim. Ou então o doutor Batista vai achar que eu não sirvo para me casar com a Bianca. Pois saiba que agora eu sou assessor político do banqueiro Batista. E eu não quero mais ficar me metendo nas suas confusões, Heitor. Está decidido. Rua! Ah, seu safado! Seu safado! Rato! Socorro! 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 Ai, eu não aguento. Eu já não aguento mais. Vou esperar para comer. E eu também estou morrendo de fome. Eteuvina? Eteuvina? Eteuvina! Põe à mesa! Dona Dinorah, o açougueiro não quis vender fiado. Dinorah? Mesmo antes do Cornélio ir embora, você já não pagava as contas, Dinorah? Ai, mamãe, gastei em vestidos, mamãe. É que eu contava em pegar dinheiro da carteira do Cornélio para acertar com o açougueiro. Mas não deu tempo. E então o que há para comer? Só salada de alface. Mas as folhas já estão murchas. Eteuvina, faça o favor. Eu sei que tem algumas economias. Por favor, pague o açougueiro e amanhã eu acerto com você. Hoje não dá mais tempo de ir ao banco, não é? A senhora pensa que eu sou tonta. E isso é jeito de falar comigo, Eteuvina? Ah, depois que o seu Cornélio foi embora? Eu quero ver como a senhora há de pagar as contas. E o que eu tenho é para eu mesma não passar fome. Eteuvina! Volte aqui, sua trevida! Eteuvina! Não adianta, Dinorah. Ela já mostrou que não é burra. E agora, Dinorah? O que é que nós vamos comer, Dinorah? A alface não mata a fome. Só tem um jeito. O único jeito. Vamos visitar os amigos.